Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o caralho da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondi-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, por terras sedentas sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se quiseres já posso contar-me, Entre aqueles que descem a copa. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Me indicarei o caminho a seguir, pois a vós eu enravo a minha alma. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome, por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seis sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile, firmes na fé. Eu entrego meu Espírito com o Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. O Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. O Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. O Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. O Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. O Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. E fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. O Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Amém. 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 Amém.